Música Na mistura de tons e sons, uma parte da história de Alagoas é contada numa dança carregada de identidade, como se corresse no sangue de cada um o DNA do folclore. Música O Guerreiro é um dos folguedos mais conhecidos de Alagoas. Surgiu lá na década de 20 e tem 36 personagens. Uma apresentação completa pode durar até 5 horas. É um retrato muito bonito e colorido do nosso povo. A riqueza de trajes e enfeites é resultado da união de outras danças. O reisado, o alto dos caboclinhos, chegança e o pastorio. Dona Marlene, do Guerreiro Juvenal Alagoano, é uma prova da força da cultura. Uma mulher apaixonada pelo que faz. A cultura pode acabar, pode? Não pode não, né? Porque a cultura é muito importante. Para mim é demais. É meu filho, é o meu neto, é o meu esposo, é as minhas amigas, tudinho. Tudinho a gente gosta demais. É muito importante para a gente. E para a gente da nossa idade. O que é bonito de se ver é que mesmo com certa dificuldade, ainda há crianças no Guerreiro, mantendo o folguedo vivo. No Juvenal Alagoano existem participantes dos 5 aos 68 anos. Dona Luciene dança e seu filho também. Ele é o palhacinho do amor do grupo. Eu gosto, sempre gostei, né? E comecei de 5 anos de idade e até agora. Eu gosto, eu acho bonito ele participar comigo. Para onde eu vou, eu levo ele com o Guerreiro. Eu queria que as crianças participassem, porque hoje em dia as crianças não querem nada. Não querem participar dessas brincadeiras. É uma brincadeira tão boa, né? Guerreiro, pastorio, a gente chama as mocinhas. Não querem. Se não fosse a gente, as senhoras de idade, não existia guerreiro, não existia brincadeira baiana, não existia nada disso. E a gente não vai deixar morrer. Entre reis, rainhas, índios e os pesados adereços em forma de palácios e igrejas, está o mestre Vicente, que não tem modéstia na hora de falar do seu papel para a dança. Sem o mestre não tem guerreiro. Como é que tu brinca sem o mestre, né? Um tamborzeiro cabe me dar um arranjo, uma coisa. Mas se faltar o mestre do jeito que está, o mestre de Alagoa está se acabando. Eu já estou no lugar de um. Muita gente dedicou parte da vida a manter as tradições da terra. O mestre Fátima Brasileiro é uma delas. As três décadas de trabalho pela cultura ainda não foram suficientes. Ela quer mais. A gente precisa urgentemente divulgar o que de mais belo, de mais tradicional, de raízes da nossa cultura. Porque é a nossa identidade. O nosso estado é o estado mais rico em diversidade cultural. Em vez de se gastar tanto com concurso, vamos promover festivais, trazer de fora as outras culturas para fazer um intercâmbio, né? Para que a gente aprenda as culturas outras, de outros estados. E assim a gente tem um conhecimento maior sobre a cultura popular brasileira. Os mais de 35 anos de folguedos populares fizeram com que seu Geraldo, ou mestre Geraldo, como ele gosta de ser chamado, se tornasse um representante dos 28 folguedos alagoanos. Na sua simplicidade, ele sabe que a história não para por aqui. Ainda bem. Eu sou filho, sou neto e sou sobrinho de mestre de folguedos, lá daquela região de Capela, Cajueiro, Viçosa, Anel. Eu tive alguns mestres que eu conheci na Associação dos Foguedos, onde eles passaram alguns folguedos, onde eles me ensinaram tudo de folguedos para que eu seguisse com esse trabalho à frente. Hoje eu tenho uma esposa e dois filhos que eles estão folcloricamente preparados para seguir esse meu trabalho, além de muitos descendentes que eu fiz durante esses 35 anos de trabalho, que alguns estão fazendo essas atividades em escolas particulares por aí e outras até fora do Estado. Enquanto eu estiver, pelo menos aqui neste país, e batendo as pestanas, Fátima Brasileira está lá, dando o seu recado, dançando, pulando e ensinando, e sorrindo e alegrando.